Os casos de sarampo aqui no Amazonas apresentaram redução de 76,8% na primeira quinzena de outubro comparado ao mesmo período de setembro. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS. De janeiro até outubro, 2 mil casos foram confirmados em 31 municípios do estado e 7.600 casos seguem em investigação. As autoridades em saúde lembram que a única forma de prevenção da doença é a vacina tríplice viral, que está disponível em todas as unidades básicas de saúde aqui na capital e também no interior. Olha, hoje foi dia de sol forte e esse calorão pode trazer doenças graves. Se alguns cuidados não forem tomados, as crianças são as que mais sofrem. Os três filhos da Fabiana estão gripados e apresentaram sintomas de febre e vômito. Ela e o marido trouxeram os meninos para uma consulta nesse serviço de pronto atendimento da capital. Toda vez que muda o clima, eles ficam doentes, esse calor está horrível. Eles toda hora bebendo água, toda hora bebendo água. Meus três filhos adeceram de uma vez só. O período é de sol e o clima varia bastante, por isso é preciso tomar alguns cuidados para evitar o surgimento de doenças respiratórias e infecciosas, principalmente nas crianças. Um aumento da exposição, da ocorrência de fumaça na cidade toda. E isso tem gerado um aumento da incidência de algumas afecções respiratórias, principalmente as alérgicas, nas crianças. E aí vem as rinites alérgicas, as bronquites, as crises asmáticas. É preciso ficar atento com outras doenças também causadas pelo sol, como manchas na pele, fungos, bactérias e alergias. Então, primeira, a orientação, o uso de protetor solar, principalmente para quem se expõe demais ao sol, tem um trabalho exposto ao sol. Segundo, o uso de roupas adequadas, roupas mais ventiladas, roupas frescas, que evitem abafar muito a pele e mantém uma temperatura mais amena. E, em terceiro lugar, evitar trocas de roupa com outras pessoas, compartilhamento de roupas, porque você vai estar ajudando nessa troca de fungos e bactérias. Mas não é preciso fugir totalmente do sol, até porque ele é responsável por fornecer vitamina D para a nossa pele. O sol tem uma intensidade maior, ele está mais forte entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde. Então, nesse horário é que a gente pede um cuidado redobrado, até se puder evitar a exposição entre 10 da manhã e 3 da tarde. É preciso ter alguns cuidados básicos. Beba bastante água, use sombrinhas, chapéus, óculos e protetor solar. Também é ideal vestir roupas frescas. Pois é, e nesse feriadão o calor não deu trégua também. Muitas pessoas correram para os balneários, é claro. Aqui em Manaus, a Ponta Negra foi um dos mais procurados, mas a nossa equipe foi conhecer locais mais reservados. Veja na reportagem. Com o calor escaldante, o jeito foi procurar um balneário. A Ponta Negra, como sempre, foi o mais frequentado pelos amazonenses. Essa dona de casa trouxe toda a família. Eu, meu filho, minha nora, meu esposo e meus dois netos. Só isso? Só isso. Ah, ainda tem o Snoop. Muita gente chegou cedo, aproveitou o sol, a água morna e antes do almoço voltou para casa, como a Deise. Já estou indo embora porque tenho compromisso, amanhã é dia de trabalho. E como é que foi hoje? Foi muito bem, graças a Deus. Quem gosta de um lugar mais reservado e familiar, optou por balneários particulares. São vários ao redor de Manaus. Esse fica no Distrito Industrial 2, na Zona Leste. O local é completo. Bar molhado, cascata artificial, chalés e duas piscinas para refrescar o calor. A água tem que ter, né? Porque o calor de Manaus não deixa o feriado desse para ficar em casa, né? Além de um banho, o feriado do Amazonense tem que ter peixe. Estamos aqui, assado. Nós funcionamos de quarta a segunda, de nove da manhã às quatro da tarde. Fim de semana e feriado, nós trabalhamos de nove até quatro e trinta, estende um pouquinho mais. Mas por um acaso você não pode curtir o feriado, estava trabalhando assim como a gente, não tem problema nenhum. A partir de amanhã, você pode vir experimentar esse delicioso peixe e aproveitar também que o fim de semana está chegando. No próximo bloco, nossos repórteres ouvem as crianças em uma reportagem especial sobre os 349 anos da nossa cidade. É o que você vê depois do intervalo. O que você vê depois do intervalo.